Bom dia, crianças! Hoje, quinta-feira, nós vamos estudar o reino mineral. Nós vamos aprender o que faz parte do reino mineral, se eles são úteis ou não para a vida do ser humano. E vamos fazer a nossa correção na páginas 106 e 107, certo? Vamos lá! Leia as afirmativas abaixo, marque com X as corretas e depois copia. As alternativas corretas são a letra B, letra C e a letra D. E aí, vocês copiaram as alternativas corretas? Muito bem! Complete os espaços corretamente com as palavras jupá, letra A. Podemos formar grupos de plantas, de acordo com nossos interesses, letra B. Plantando árvores frutíferas, formamos um pomar. Cultivando legumes e verduras, organizamos uma horta. Semeando flores, criamos um jardim. Terceira questão é para vocês pintarem de acordo com a legenda. Vocês pintaram? Muito bem! As flores pintaram de vermelho, verduras e legumes verdes e as frutas amarelas, não é? E a quarta questão era para encontrar as palavras da lista do lado, não é? Encontraram todas as palavras? Muito bem! Parabéns! A turminha é muito inteligente! Agora nós vamos para o nosso conteúdo na página 108. Reino mineral. O reino mineral está relacionado com os elementos não vivos. Por quê? Porque os elementos não vivos, eles não possuem vida, mas eles fazem parte da natureza. Eles são encontrados no subsolo, não é? O homem explora o solo para retirar as riquezas minerais que são encontradas neste local. O que é que é encontrado no reino mineral? O que faz parte do reino mineral? A água, o solo, o ouro, o ferro, as rochas e o sal. Esses elementos aí do reino mineral, eles são úteis para a nossa vida. Vamos aqui para a atividade. Quem faz parte do reino mineral? Aí você vai circular somente o que faz parte do reino mineral. Agora, escreva os elementos que você circulou. Tem oito elementos que fazem parte do reino mineral. Depois que vocês circularem, vocês irão escrever. Pense e responda. Qual é o mineral que bebemos? Qual é o mineral que nos hidrata? Aí você vai escrever. Qual é o mineral que temperamos a comida? O que dá sabor à comida é o que? Qual é o mineral amarelo com que fazemos joias? Qual é o mineral com que podemos fazer graves? Qual é o mineral gostoso que construímos casas? Observe a imagem. Qual é o mineral que a zebra está utilizando para saciar a sede? Esse elemento possui vida? Os elementos do reino mineral, eles não possuem vida. Observe as imagens abaixo e circule o material utilizado em sua fabricação. De acordo com a imagem, vocês irão circular o material. O espelho, o que foi que ele utilizou? O vidro, o carvão ou o plástico? Aí você vai circular o objeto, tá certo? E assim com os outros elementos aí, com as outras imagens. A quinta, pesquise e colhe figuras de coisas que foram produzidas a partir da utilização de minerais. A sexta, agora é com vocês. Faça um lindo desenho onde apareçam elementos do reino mineral. Vocês irão desenhar elementos do reino mineral, tá certo? E a quinta, é pesquisar imagens que produzem a utilização do reino mineral, tá certo? Essa é só a nossa atividadezinha de ciências. E esse ditado de números? Esse ditado de números, as mães vão fazer o ditado no caderno de matéria de vocês, lá de matemática, tá certo? As mães vão escolher os números e irão ditar. Por exemplo, o número 10. A mãe vai ditar o número 10 e você vai escrever lá na matéria de matemática. Até o 69, que foi até onde vocês estudaram, tá certo? Tchau e até amanhã!